Hoje aqui nesse motel Não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu da boca Hoje é saído, não liga Calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa O nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no mudo A consciência não pesou, me derrubou Não sabe ela que ela confiou a dor Na causadora de tudo Ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Foi um choro mais doido que o meu ouvido ouviu E seu gosto em cada lágrima que caiu Ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Ali te quebra a vida e eu quero só o seu arrepio Igual a ela, só tem ela, igual a eu tem mil Ali te ama, viu? Hoje aqui nesse motel não vai ter golca no chão Não vai ter língua no chão da boca Hoje é saído, não liga Calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança, bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no mudo A consciência não pesou, me derrubou Não sabe ele que ele confiou a dor No causador de tudo Ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Foi um sono mais ruim do que o meu ouvido ouviu De seu rosto em cada lágrima que caiu Ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Ali te quebra a vida e eu quero só o seu arrepio Igual a ele, só tem ela, igual a eu tem mil Ali te ama, viu? Eu me quis olhar Faz barulho, Rayane, Rafaela, Brasil Faz barulho, Rayane, Rafaela, Brasil Ali te ama, viu? Você tá doido? Obrigado, Rayane, Rafaela Rayane, Rafaela Rayane, Rafaela